Música Estamos agora junto a um dos locais mais bonitos do maior percurso de pedestre que temos cá em Braga, que é a Grande Rota da Serra e dos Picos. Portanto, este percurso de pedestre tem cerca de 32 km e desenvolve-se ao longo de 3 freguesias, espinho, pedralba e sobreposta e é um trilho que tem um forte cariz florestal, um cariz rural também muito importante e também passa por zonas do centro das freguesias, destas 3 freguesias que referi anteriormente. O facto de ter 32 km pode ser dividido em duas partes, só em 3, portanto, pode-se fazer separadamente em 3 dias distintos e certamente que quem o fizer vai ficar muito surpreendido com as surpresas que vai encontrar aqui nestes locais que ainda estão muito, muito originais e ainda por descobrir. Música